As ações da Taesa estão despencando nesse ano. E não é de hoje que tem muita gente recomendando venda das ações de Taesa, incluindo um dos maiores bancos do mundo, o JP Morgan, que foram além e ainda citaram quatro outras ações de empresas do setor de energia elétrica para substituir as ações da Taesa no seu portfólio. É por isso que eu e o meu sócio, Filipão, fizemos esse vídeo aqui. Aqui a gente vai te contar, primeiro, porque todos esses analistas estão recomendando num só couro a venda das ações da Taesa. Segundo, quais são essas ações para substituir Taesa na sua carteira. E terceiro, Taesa deixou de ser uma boa pagadora de dividendos? Você está de acordo com a nossa estratégia, a máquina de dividendos? Ou ainda vale a pena ter ações da Taesa se seu foco é esse, se seu foco é dividendos? Então presta muita atenção aqui no que a gente vai te mostrar. Deixa o dedo no like e já comenta se você tem ações da Taesa, sim ou não, que eu vou passar a bola aí para o Filipão seguir essa história. Bom, beleza. A gente já não é de hoje que a gente está vendo essas notícias. Desde 2022 que está todo mundo recomendando venda das ações da Taesa. De lá para cá, a empresa perdeu um quarto de todo o seu valor. Foram 24,5% de queda. E aí, desde aquela época, as razões para vender a Taesa vêm se arrastando até agora. A primeira delas seria a perda de receita que a Taesa vai ter no ano de 2030. Já que as principais concessões da empresa vencem realmente ali em dezembro, novembro e maio de 2030. Lembrando que uma empresa de transmissão da energia elétrica precisa de concessões para construir e manter linhas de transmissão funcionando para o Brasil para conseguir aí sim gerar a sua RAP, que é a receita anual permitida, gerar receita para a empresa, gerar lucro e pagar dividendos. Quando as concessões começam a vencer, ela não tem mais a receita daquela concessão, perde uma parte significativa do que ela gera de fluxo de caixa também. Segunda razão para vender a Taesa seria o custo da dívida. Uma vez que a dívida da Taesa é bem considerável e boa parte dela é atrelada ao CDI, como a gente consegue ver nessa imagem. Justamente por isso, a Taesa é mais sensível aos juros mais altos no país. E aí, com as notícias mais recentes de juros mais altos por mais tempo aqui no Brasil, muita gente, inclusive, dizendo que a gente vai terminar 2024 com a taxa de Selic atual de 10,5% ao ano, as coisas começam a ficar mais nubladas mesmo para a Taesa. E aí, se a gente olha para a curva de dívida da empresa, a gente vê ela crescendo desde o ano passado. E no novo relatório do JP Morgan, ele trouxe uma nova razão para vender a Taesa. O preço da empresa. Basicamente, eles comentaram que o valuation incomoda a companhia, reduzindo assim os retornos projetados para o futuro. Segundo eles, o preço justo seria de R$31 por ação, sendo que a Taesa está sendo negociada há mais de R$33 nesse momento. E por cima de toda essa negatividade com a Taesa, a gente tinha visto muita gente falar que os dividendos da Taesa deveriam diminuir a partir de 2024, todo o mercado prevendo isso. E aí, vamos olhar o que já está acontecendo em 2024 para a gente ver se isso se realizou. Se a gente olha para o histórico recente de pagamento de dividendos da Taesa, o que a gente vê é que de 2019 até 2022, ela teve um ascendente de pagamento por ação. 2023 caiu. E segundo as expectativas do mercado, 2024 cairia mais. Só que esse ano, ela já fez um pagamento de R$2,22 por ação, sendo que ela só fez uma parte dos anúncios de dividendos no ano, que foi a de janeiro e a de maio. O que a gente percebe é que a Taesa costuma fazer outros anúncios de dividendos, que vem em agosto, e outro em novembro ou em dezembro, final de cada ano. Imagina que ela vai fazer outros anúncios que tenham valores iguais a do ano passado, nesse segundo semestre de 2024. A gente estaria falando de mais R$1,49 pagos pela empresa ainda em 2024. O que somando com os R$2,22 que ela já pagou esse ano, dariam R$3,71. Uma quantia que só de repetir o que ela fez no ano passado, que já foi um dividendo muito mais baixo, superaria o pagamento de dividendos que foi feito em 2023, que foi de apenas R$2,91. Ou seja, até o momento, essa projeção de que o dividendo da Taesa ia cair já em 2024, não está acontecendo. E eu preciso comentar contigo que não é nada incomum as pessoas, analistas de mercado ou não, fazerem projeções de futuro e, na média, errarem. Porque, afinal de contas, o ser humano é muito ruim em tentar prever o futuro. Existem, inclusive, estudos, como esse aqui da Universidade Estadual do Maringá, que fala que analistas de mercado têm um viés econômico que atrapalha as projeções que eles fazem. Basicamente, fazendo com que eles fiquem mais otimistas em períodos bons de mercado, emitindo mais opiniões de compra, e ficando mais pessimistas em momentos difíceis, emitindo mais opiniões de venda. Ou seja, estimulando as pessoas pra comprarem na alta e venderem na baixa. Tá, Felipe, mas o que é que isso significa na prática? Que você deveria sempre desconfiar de qualquer decisão que foi tomada com base em projeções do que a gente acha que vai acontecer no futuro. Não importa quão especialista é a pessoa que tá falando isso pra você. É por isso que aqui no Clube do Valor, a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, nunca fazendo projeções no futuro. Olhando, sim, pra dados concretos, já conhecidos, que a gente já tem hoje. Até porque essa é a única forma de sempre saber quando comprar e quando vender um ativo. E é por isso que todas as semanas a gente conversa com investidores aqui. E que boa parte deles não se sentem seguros tecnicamente pra tomarem suas decisões sozinhos ou não tem tempo o suficiente pra acompanhar o mercado financeiro e saber quando comprar e quando vender um ativo. Se esse também é teu caso, eu preciso te convidar pra participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Ele vai olhar a tua forma de investir atualmente, individualmente, e vai te mostrar o que é que você pode melhorar. Pra participar, é só clicar nesse link aqui em cima e preencher um rápido formulário que tá no primeiro link da descrição do vídeo também. Mas beleza, o que o Jota Pay Morgan falou é que a Taesa tá cara. Vamos conferir na prática se isso é verdade mesmo. Se a gente olha aqui na planilha inteligente de seleção de ações e a gente digita o código da Taesa aqui, o que a gente vai ver são os principais índices fundamentalistas da empresa. O EV EBIT, que tá em 9, o preço pro valor patrimonial tá em pouco mais de 1,7, o preço sobre lucro tá em quase 9. E o dividend yield, que sustenta acima dos 10%. Enquanto o ROI da Taesa tá nesse momento batido em 20%. E a principal métrica que a gente gosta de olhar aqui no Clube do Valor é justamente o EV EBIT, que utilizando a estratégia das ações mais baratas da Bolsa nesse momento, o que a gente encontra é a Taesa na posição número 50 do nosso ranking, com um earning yield ali de pouco mais de 11%. Ou seja, ela tá longe de estar entre as 20 empresas mais baratas da Bolsa, que são as que realmente importam. Então, sim, a Taesa realmente tá cara. E aí o JP Morgan vem e sugere a troca da Taesa por essas outras empresas que estão em verde aqui na tela. A Coppel, a Aurienergie, a Semig, a Neonergia e a Serena. E a gente consegue até comparar com essas outras empresas aqui na Planeira Inteligente e perceber que em termos de EV EBIT, dentre essas três aqui, por exemplo, a Semig é a única que tá mais barata. Preço pro valor patrimonial e preço sobre lucro dizem coisas similares. E, de fato, segundo a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, a Semig é a única que tá entre as 20 mais baratas nesse momento. Todas as outras estão mais caras. Ah, e você pode baixar essa planilha também pra você mesmo fazer as suas comparações de empresas aqui no link abaixo da descrição do vídeo. Mas aí a gente olha pra essas empresas que são do setor de energia elétrica no Brasil. E todo mundo, quando fala de setor de energia elétrica, já lembra de dividendos. Será que a Taesa também realmente não faz mais sentido pra quem foca em uma estratégia de dividendos? Afinal de contas, lembra que a empresa vive de concessões pra conseguir tirar renda. E, segundo a própria Taesa, eles vão voltar a participar de leilões da ANEEL agora, no segundo semestre de 2024. E o fato é que a gente também não tem como cravar o que vai acontecer no futuro. Será que a Taesa vai vencer novas concessões a boas rentabilidades e conseguir manter uma receita anual permitida alta? Ou será que a Taesa agora não vai acertar mais a mão nessas novas concessões e o dividendo realmente vai despencar? E pra que a gente consiga tomar uma decisão, saindo dessa dependência de projetar o futuro, a gente usa estratégias sistemáticas como a máquina de dividendos, por exemplo, que permitiu um retorno de mais de 22% ao ano nos últimos mais de 20 anos, conseguindo bater consistentemente o índice Bovespa aqui no Brasil. E pra formar a estratégia de máquina de dividendos, a gente olha pra alguns critérios, como a liquidez das ações, que precisam ser de mais de 3 milhões de reais por dia. A constância de pagamento de dividendos pela empresa, que no caso da Taesa já paga dividendos sem falhar nenhum ano, a mais de 15 anos seguidos. E também o dividend yield médio dos últimos 3 anos pra cada uma das empresas, pra ver quem realmente tá pagando dividendos altos. Num período não tão curto de 12 meses, mas não também tão longo de mais de 5 anos. E no caso da Taesa, ela continua com dividend yield médio de mais de 11% nos últimos 3 anos, colocando ela aqui na posição número 8 do ranking da máquina de dividendos, estando sim entre as 10 mais pagadoras da bolsa. Inclusive, você consegue conhecer 7 outras empresas que também estão dentro das maiores pagadoras da bolsa. E todo o racional por trás da estratégia máquina de dividendos, nesse ebook gratuito que a gente escreveu, você pode baixar clicando aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Dito isso, a gente bateu pra ver como era que tava o preço da Taesa e das outras empresas elétricas, e a gente viu o que é que tá acontecendo com os dividendos da Taesa. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, você precisa ver esse outro vídeo aqui, que eu fiz uma comparação explícita entre BB Seguridade e Caixa Seguridade. Quem é que tá pagando mais dividendos agora? Eu te espero no próximo vídeo.